Mais apaixonante do Brasil Manda Amor Secrático Bora Então sim, bora sim Se for pra falar Se for pra falar de amor Eu vou pensar em você Em nós Em cada lugar Em cada momento nosso E do teu sorriso Teu olhar Que me fez tão bem Eu sei que não se esquece fácil Não há memória que apague Um amor verdadeiro Nossa história e nosso jeito De cuidar de nós Eu acredito sim Que o amor ainda pode existir Sei que foi embora e eu fiquei aqui Mas quer saber, vou te esperar Ainda existe amor Eu vou lembrar Eu vou lembrar Eu vou lembrar Levar cada gesto seu E te guardar Em meus sonhos Em cada canto meu Não vai me esquecer Lembrando que prometeu Lembrando que prometeu Você vai me amar Juntos serimos Só você e eu Eu sei que não se esquece fácil Não há memória que apague Um amor verdadeiro Nosso amor Nossa história e nosso jeito De cuidar de nós Eu acredito sim Que o amor ainda pode existir Que o amor ainda pode existir Sei que foi embora e eu fiquei aqui Mas quer saber, vou te esperar E nada vai mudar Mesmo que o mundo tenha Mesmo que o mundo tenha que enfrentar Que o amor ainda pode existir Sei que foi embora e eu fiquei aqui Mas quer saber, vou te esperar E nada vai mudar Mesmo que o mundo tenha que enfrentar Distância nenhuma vai nos separar Com você posso ser quem eu sou Ainda existe amor Que o amor ainda pode existir Sei que foi embora e eu fiquei aqui Mas quer saber, vou te esperar Ainda existe amor